Música Quem vai falar comigo aqui? Quem vai falar comigo aqui? Cadê a Laí? O que que tá acontecendo? A Laí acabou de falar na rádio que se ele pudesse, ele mesmo abriria lá a cova. Manda ele lá, a gente tá esperando ele aqui. Pede pra ele. Vocês estão protestando porque vocês estão há dois dias tentando enterrar a parede de vocês e não estão conseguindo. Isso. Fora! O governo tá em greve, tá sem salário e o prefeito não tem salário. Governo, professor, médico, a cidade que tá numa porcaria, a favor de tudo que é bom pra gente. Nós queremos sepultamento, é um direito nosso. Desde quando vocês estão tentando sepultar? Fala pra mim. Minha amiga, a minha comadre faleceu na segunda-feira, 11h da noite. Qual é o nome dela, da Marlene? Marlene. Faleceu no hospital do jardim, 11h da noite, 11h da segunda-feira. Era pra sair dali, ó, 11h. Entendeu? O corpo tá desde ontem, de manhã, na capela aqui. Passamos o dia e a noite aqui. Pra ser enterrada hoje, 10h. Chega em cima da hora, vem falar na nossa cara que não tem sepultamento. O corpo que tava lá. Avisar-se antes. Entendeu? Avisar-se antes. Vocês estão revoltados, é claro, né? Estão revoltados. Porque se avisar-se que não teria sepultamento aqui em Cabo Frio, o plano que nós pagamos, entendeu? Levava... Vocês tinham plano funerário? Temos plano funerário. Entendeu? Só não tem plano da prefeitura, não. Entendeu? Dá boa viagem. Se avisar-se, o corpo ia pra Campos, né? Mas não avisou nada. Agora em cima da hora, vem falar... É porque não é mãe do prefeito que tá lá dentro. Entendeu? Vem falar que não tem sepultamento. Por isso, irmão. Na opinião de vocês, de quem é a culpa? É do prefeito! É do prefeito! É do prefeito! É do prefeito! Vou perguntar, na opinião de vocês, quem é a culpa? É do prefeito, vem atear aí? Fr 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 Frй. É do prefeito que eram corrente! Ele é absolutamente o propósito ferroso! Que ele é abusado, porque ele é abusado, porque ele falou na rádio! Entendeu? Que ele é abusado porque ele falou na rádio, que se sedes quisessem, ele vinha abril a cova. Entendeu? Aí não, porque é que ele não veio? Porque é o que ele poked a cara dele aqui? Entendeu? Pede pra sair! Pela aí! Pede pra sair! A ponte está parada Os familiares da senhora que faleceu Colocaram lixos, recolheram lixos que já estavam acumulados